Oiê, como é que vocês estão? Tudo bem? Ai, cá estou, em mi cacita. Ai, eu amo aquele espelho. Estão notando que eu estou de pantufa, né? Eu estou com etiqueta ainda! Vocês estão vendo isso aqui? Eu estou com etiqueta da blusa. Enfim, os presentes mais inusitados são esses aqui, que eu achei muito fofos. Os outros eu não sei nem onde eu botei. Eu acho que estão já no meu quarto, que eu ganhei cinto, ganhei bolsa, ganhei pulseira. Ganhei também máquina de fazer fundir, sabe aquela panelinha? Eu virei criança de novo. E essa é a minha árvore de Natal, hein? Para quem perguntou, é da Cecília Dale. Uma loja incrível daqui de São Paulo. Melhor decoração de Natal é lá, gente. Olha que linda! Outro presente maravilhoso, nostálgico, desse Natal. Eu ia falar carnaval, estou bem louca. Foi o que? Um tamagot. E é o que eu digo, ande com pessoas que te deem tamagot de presente. Já até quebrei aqui, ó. Olha que parte dos meus presentes de Natal. Vou mostrar essa caixa aqui para vocês, que foi minha madrinha que me deu. Olha que perfeita! Olha isso! Ela me deu várias coisas para casa, tá vendo, né? Eu não aguento minha madrinha. Ela me deu tudo de cozinha, olha isso. Conjunto de faca, luva, tábua, um monte de negócio, espátula, pote disso, pote daquilo. De sal, de açúcar, de café. Lembra que na live do Shoptime, eu roubei uma batedeira porque eu queria muito uma batedeira amarela? Então, eu tive que devolver aquela porque era um mostruário, não estava funcionando. E aí eles me prometeram que iam me mandar outra. Tá bom, não acreditei muito. Muito obrigada. Vou mostrar o resto dos presentes aqui. Eis que no Natal me chega a batedeira amarela, tão esperada. E também o liquidificador amarelo. Shoptime. Sem palavras para vocês, ainda mais a cartinha. Obrigada. Ah, e outro presente incrível foi esse aqui. Olha essa casinha que eu deixei até de decoração aqui na minha casa. Dentro veio esse Papai Noel incrível. Olha que lindo. Esse soldadinho de chumbo. E vou abrir também. Olha que fofo. Aí o Papai Noel veio aqui dentro, o soldadinho também. E vieram essas duas caixas com agenda para 2022, com as minhas iniciais. E a outra que tem lá é com a inicial da minha mãe. Cara, que presente lindo. E ela botou tudo naquela caixa ali. Me senti uma criança. Ah, gente, falando em criança. Olha essa... Como que chama esse negócio do Papai Noel? Essa botinha. Eu fiz quando eu tinha, acho que, uns 5 anos na escolinha. Outro presente fofo demais que eu ganhei. Foram das minhas fãs que, para variar, sempre estão me surpreendendo. Olha isso. Olha isso. Eu fiz uma mesa, tá? Para vocês saberem. Eu não botei muitas fotos minhas. Amém. Não botei na árvore porque já está lotada. Mas eu fiz uma mesa e eu decorei com essas bolas que vocês me deram. Olha que fofo, gente. Lindo demais. Sem palavras. Para tanto carinho. Olha. Tem mais decoração aqui. Eu estou apaixonada por esse casal biscoito. E aqui, ó, o quê? Sinal de que você cresceu na vida. Olha o que eu ganhei. Não, para. Essa agora eu vou ter que explicar para vocês. Olha, é um parênteses que eu sempre faço porque é uma verdade. Eu não sou nada sem meus fãs. Eles são incríveis, são maravilhosos. Ou melhor, vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos. E vocês me surpreendem a cada dia. Muito amo. Enfim, é isso. Esse foi meu Natal. E agora eu vou arrumar essa bagunça, né? Porque olha como ficou minha sala. Meu Deus do céu.